Oi gente, beleza? Gente, hoje na hora de trabalhar com PVC, ok? Hoje a gente vai trabalhar com esse material aqui, ó. Garrafa pet, todo mundo tem em casa, sobra até, sempre vai pro lixo. Então hoje a gente vai fazer uma caixinha. Isso aqui, ó. Olha que show! Olha que show! Olha que bacana! Tem um sabonetezinho dentro, um batom. Então veja bem, é o material que é pro lixo. Uma garrafa pet. Olha como é que a gente pode reciclar e reaproveitar esse material. Vamos lá aqui o material que a gente vai precisar. Estilete, tá? Uma reguinha, tesoura, ok? Vamos precisar um marcador. Acetona, pra limpar a cola, que vai ficar um pouquinho. Algodão, no caso. Não sei se já falei da colinha, precisa de uma colinha dessa aqui. E é claro, duas garrafas pet, ok? Vamos partir pro vídeo? Então vamos lá, gente. Primeira coisa que a gente vai fazer. É claro, tirar esse rótulo aqui. das duas, tá? Trabalho muito legal, gente. A gente acaba aproveitando o material que ia pro lixo, não é isso? Agora a gente aqui já aproveita, gente. Porque ela tá fechada. E já tenta tirar o máximo dessa cola aqui. Entendeu? Vamos pegar aqui o algodão. Molha um pouquinho. E já passa pra tirar um pouco dessa cola. Agora vamos cortar no diâmetro que a gente quiser. Na verdade, a gente tem que usar um diâmetro com 7,5. Um deles, tá? Então a gente vai dar um corte aqui. Primeiro com estilete. Porque fica mais fácil depois passar a tesoura. Dos dois lados logo, gente. Então vamos lá. Aproveita enquanto a gente tá fazendo aí. Enquanto vocês estão assistindo. Dá um like aí se você estiver gostando do vídeo. Né? Dá um like. Aproveita. Se inscreve no canal. E ativa o sininho. Porque tem muita novidade aí. Então, gente. A gente vai utilizar isso aqui. Ainda vamos fazer um corte aqui mais detalhado. Esta sobra aqui, tá? Em outro vídeo. Eu já tô com uma ideia. Vamos lá. Gente, aqui a gente vai ter que amassar. Tá? A massa dos dois lados. Tá? Com o próprio cabo da tesoura. você faz pressão pra formar um vinco aqui, tá? Ó. Ok? Do outro lado também. Aqui, gente. Tá vendo? Tá? Isso aqui são duas das laterais da caixinha, tá? Mas você vê que aqui tá desigual. Então, a gente vai fazer uma marcação de um lado com a réguinha, tá? Aproveita que tem uma linha aqui, tá vendo? Ficou uma linha aqui, ó. A marcação da própria garrafa. Então, você aproveita essa marcação. Tá? E com o marcador O marcador você passa uma linha. Ok? Com o meio fraquinho, mas dá pra ver. Então, aqui com uma tesoura você vem e corta nessa marcação, tá? Certinho, ó. Pra ficar bem acabado. Ó. Aproveita e tira a tinta que era pouca aqui do marcador. E aqui você vai marcar sete centímetros e meio. Ok? Sete centímetros e meio. Vamos lá. Então, um pontinho aqui. E outro aqui. Você vai Passar a marcação aqui. E cortar também. Ok? Vamos lá. Ó, gente. Tá vendo aqui? Você tem um quadrado aqui, ó. Um retângulo no caso, né? Agora você vai fazer o seguinte. Você vai dobrar pra fazer o vinco agora no meio pra poder depois a gente transformar numa caixinha, tá? Mesma coisa, ó. Apoia na sua bancada com uma tesoura com o cabo você faz aquela pressão. Ó, tá vendo? E agora faz do outro lado. Você desvira. Faz do outro lado. Ó. Mesma coisa, tá? Agora você vai abrir aqui. Volta e vai fazer o formato da caixinha. No jeito aqui. Tá? Ó. Tá vendo aqui? Você faz isso aqui, ó. Pra começar a dar o formato de uma caixinha. Olha aqui. Tá vendo? Ó. Uma você já tem pronta. Tá vendo aqui? Agora, gente, o mesmo processo nós vamos fazer na outra garrafa. Tá? Então vamos lá? Bom, gente, já fiz aqui, ó. Mesmo processo. só que aqui é o seguinte, gente, a gente vai fazer uma marcação aqui. A primeira marcação a gente vai fazer do mesmo jeito. Ok? Gente, vocês não estão enxergando direito o que o piloto tá escrevendo, mas eu tô perto aqui e eu consigo, tá? Vamos lá. só tem o seguinte, gente. Lembra que o outro, a outra parte foi com 7,5 cm? Aqui. Essa aqui vai ter que ser um pouquinho menos, um milímetro, tá? Pra poder encaixar. Então, em vez de ser 7,5 cm, tá? Vai ser um pouquinho à toa menos. Vamos lá. Vou botar um pouquinho. Vou botar. Um filete pra poder encaixar. Isso vocês podem até medir na hora. Se quiser, pode até fazer os dois com 7,5 cm. e na hora você tira um filete só com a tesoura. Pouquíssima coisa. só pra dar encaixar. Aqui, ó. Tá vendo? Mesmo processo. Dobra. quando estiver pronta a gente já testar. Isso é muito prático, gente. Às vezes você tem um material em casa, tá vendo? E é pro lixo. Você quer dar um presentinho de última hora. É bom que você também exercita a mente. É uma terapia. Se você tá fazendo alguma coisa, o trabalho manual é sempre bom. Entendeu? Além de presentear alguém com algo que você mesmo produziu, algo que você mesmo fez. Cara, é muito gratificante isso. Sei muito bem como é que funciona isso. É muito legal. aqui é no jeito, tá, gente? Você vai mexendo conforme for dando, tá? Bora aqui, ó. Vamos testar pra ver se precisa tirar alguma coisa. Posição invertida, tá, gente? Porque se você colocar na mesma posição, o presente vai cair. Você inverte a posição, tá? Ó. Já encaixou melhor, tá vendo? Ó. Caixinha pronta. Tá vendo? Agora, o que que a gente faz aqui? Deixa eu ver como é que é. Vou testar com o próprio relógio meu. Vou mostrar pra vocês como é que funciona, tá? um jeitinho. Olha aí, gente. Ó. tá vendo? Legal. Agora, você vai pegar uma fita. Você mede aqui mais ou menos onde você vai cortar. aqui já dá. Aqui já dá. Agora, gente, você vai usar a colinha que eu falei, tá? só colocar na posição aqui e você dá o pontinho de cola. Essa cola é ótima, vai grudar rapidinho. aqui você centraliza. Né? Espera só um minutinho pra secar. gente, o gasto aqui é de um metro de fita. Esqueci de falar fita, tá? Fita de cetim mais ou menos, pouco menos que um dedo de largura. Aqui você vai simplesmente centralizar os dois. Essa segunda parte aqui é no nó, tá, gente? Você vai dar um nó, dois nós, tá? Pra poder dar um laço depois tranquilo. Olha aí. Tá vendo? E aqui dá um laço. Tá? Olha que fofo, gente. como é que ficou legal. Tá vendo? Você vê? Era uma garrafa que ia pro lixo, cara. Olha aqui. Olha aqui isso. Que bacana. Tá vendo, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Curte aí, compartilha esse vídeo e se inscreve no canal, tá bom? A gente tem muita coisa pra fazer junto. Valeu, até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.